Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabe aquele momento gostoso de querer fazer as coisas, de querer colocar tudo de novo em prática? Pois é, tô nessa fase agora pessoal, de querer fazer tudo de novo. E uma das coisas que nós vamos estar dando início agora, como eu mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores, é a nossa hortinha. Por quê? Porque a gente tá aqui com a Mai, que tá nos ajudando muito nesse período de vivência. E ela tá lá em cima, preparando, deixando o solo preparado, pra gente começar o plantio. E eu quero que vocês fiquem com a gente nesse vídeo, que vai ser muito legal, porque a gente vai ali na Agroplantas, vou pegar as mudinhas de tudo daquilo que a gente quer plantar, as hortaliças, alguns legumes, enfim, fica com a gente aí. E aí antes, vou fazer um spoilerzinho aqui, vou mostrar ali como é que tá ficando esses canteiros, o que a Mai tá fazendo, preparando a terra, enfim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto